Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui apresentar o meu mais novo objeto de gravar vídeo, que é o meu novo celular, um Redmi Note 11S da Xiaomi. Eu comprei esse celular e já tô aqui testando ele. Vim aqui mostrar algumas configuraçõezinhas dele a princípio, né, pra você aí que quer comprar um celular desse também. Então se você quer saber mais sobre esse celular, continue assistindo. Olha, uma coisa que eu gostei muito, assim, de cara nesse celular, é que ele tem essa opção de limpeza aqui embaixo. O meu outro celular que eu usava, da Samsung, não tinha isso e eu sentia, assim, que meu celular ficava muito pesado por várias coisas do dia a dia mesmo, de aplicativo que ia abrindo e tal. E eu não conseguia ter isso aqui de limpeza. E como ele não tinha uma memória boa, não tinha nem como eu ficar baixando o aplicativo pra fazer isso. E esse aqui já vem essa opção. Então, só clicar aqui em limpar, ele vai liberar esse 1GB aí que tava mostrando. E prontinho, amei isso aqui nesse celular. Vamos aqui em configurações pra vocês verem aqui como é meu celular, né, quantos gigas de RAM e tal. Ele tem 128GB de memória, já tá ocupado aí 38, né, porque eu baixei todos os aplicativos que eu sempre quis ter, né. Há muito tempo atrás eu tinha aí uns 100 aplicativos no meu celular e atualmente que meu Samsungzinho não tinha tanto de aplicativo, no máximo tinha 3 ou 4. Quando eu ia baixar algum eu tinha que excluir o outro, era horrível, gente, eu não aguentava mais. Ele tinha 32GB de memória só, então, um celular de 32GB, hoje em dia não é nada. Ele vem com o sistema da MIUI 13 já instalado aí, já atualizado, certo. Vocês podem ver aí o MIUI 13. Clicando aqui em especificações, vocês podem ver a RAM, que é 6GB de RAM. Octa-core Max aí, ele é muito bom, a bateria dele eu gostei muito. O carregador dele é muito bom também, reforçado, maravilhoso. Eu vou fazer uma review melhorzinha dele aqui, eu vou filmar com outro celular ele, né, então eu vou estar mostrando o carregador, tudo certinho, a caixa e tal, tá bom, gente? Aqui só é mesmo pra mostrar aqui a configuraçãozinha, assim, por alto, pra vocês já olharem de cara aí sobre esse celular, você que tem interesse em comprar, né, um celular desse aqui. Então, eu gostei muito mesmo, ele é bem rápido. Pega jogos, pra vocês que gostam de jogos, maravilhoso. Eu coloquei um aqui, mas eu nem jogo assim, sabe? Eu gosto mesmo de aplicativo de edição, de vídeo, de foto, de áudio. Então, aí, comigo mesmo, esse tipo de aplicativo, tá? Já coloquei vários aqui. Vou indicar vários pra vocês aqui, principalmente vocês que gostam, que tem canal de cover, ou querem ter um canal de cover, tenho várias dicas pra vocês. Quentinhas, da hora. Pessoas também que fazem canal de mensagem de reflexão, mensagem pra datas comemorativas, essas coisas. Tem uma opção maravilhosa pra o seu áudio melhorar aí mil vezes, tá, gente? Então, fique ligadinho nos próximos vídeos que vocês vão amar. Uma outra coisa também que eu quero falar de celular é porque ele tem uma câmera maravilhosa de 108 megapixels. Muito top, gente. Porém, para melhorar ainda mais a câmera, eu baixei um aplicativo aqui, que também vai ser outro vídeo que eu venho gravar pra vocês, porque, novidade, ele não é somente pra Xiaomi. Ele serve pra Samsung, Motorola, qualquer outro tipo de celular. Então, no próximo vídeo aí, mais pra frente... Nossa, eu tenho vários vídeos pra gravar pra vocês, né? Fiquei um tempinho sem gravar, uma semana, mas tô de volta, tô um pouco rouca. Foi por conta desse motivo que eu nem gravei. Mas eu vou voltar com muita novidade aí desse celular e de aplicativos novos, tá? Porque tá faltando aqui no canal aplicativos novos pra vocês, dicas de aplicativos, né? Porque o canal não é só de dicas para YouTube, é dicas de aplicativo também. Então, eu venho aqui mostrar o aplicativo. Por isso que ele tá aqui com duas câmeras, tá vendo? Um é um aplicativo e o outro é a câmera do próprio celular. Mas eu vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos, tá bom, gente? Fiquem ligados. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, gente, pra ficar por dentro de todas as dicas aqui desse canal maravilhoso. Deixa aí nos comentários se vocês têm dúvidas de algum aplicativo que você tá vendo aqui. Deixa aí, deixa no comentário se você quer ver algum tipo de vídeo. Pergunte aí, gente, porque a dúvida de vocês pode ser um tema de um próximo vídeo meu, certo? Então é isso. Se você ficou curioso, já se inscreve, deixa o like aí pra mim. E fiquem atentos nos próximos vídeos. Ative o sininho das notificações para não ficar de fora de nada que acontece aqui nesse canal, viu? Mil beijos! Tchau!